Olá, tudo bem com você? Comigo a cada dia melhor. Seja bem-vindo ao canal do Dorival. Leia as descrições abaixo para melhores informações. Hoje eu vou fazer esse vídeo rápido aqui, simplesmente para comemorar os 100 inscritos do canal. Então, a gente faz um trabalho aí muito especial, muito importante. Estamos aí, cada dia, galgando um pouquinho mais os degraus do patamar de inscritos no canal. Então, quero deixar aí meus agradecimentos para aqueles que se inscreveram no meu canal e dizer que é muita satisfação, é muita gratidão de ter vocês inscritos no canal acompanhando sobre destilação de conhecimento. Usa muito o termo destilação, destilando bebidas, destilando conhecimento. Então, eu gostei muito dessa ideia. E é muito interessante a gente, cada dia, evoluir, trabalhar um pouquinho mais aí para que possa acontecer aí um crescimento e um oferecimento de mais conhecimentos no canal. A gente vai buscar fazer vídeos mostrando aí um pouquinho mais sobre educação financeira, como se tem umas rendas, as nossas experiências com serviços, os nossos pontos de vista. Tudo que for aí de acordo com o que vamos aprendendo, buscando conhecimento, vamos passando informação. E é muito bom para que possamos compartilhar os conhecimentos, principalmente em uso de ferramentas financeiras, ferramentas também digitais, online, ferramentas na internet. E todo o conhecimento em educação financeira, forma de formação de renda financeira é muito importante para que possamos aí ter mais e mais prática do negócio. Então, muito obrigado aí pelos 100 inscritos no canal do Dorival. Fico muito agradecido, muita gratidão por conseguir aí aos pouquinhos galgar essa busca aí e essa realização. Então, quero deixar aqui meus agradecimentos e dizer muito obrigado aos 100 inscritos no canal do Dorival.